Eu conheço, tenho amigos americanos, negros, de origem que sabem que são do Quênia, usam até o sobrenome da família do Quênia, conseguiu ir até a África para conhecer seus familiares e é uma coisa que o Brasil, essa política escravocrata de depreciação, de negação da nossa origem africana fez com que a gente se perdesse. Hoje eu sou uma mulher de 32 anos que desde a minha fase de infância discuto com minha família. A origem da nossa família, da onde a gente veio, por que a gente está no Brasil, por quais condições sociais, né? Estamos. Tenho um filho de dois anos, né? E sempre quando eu pensei em Paris, pensei em ter um filho, dizia eu vou colocar o nome africano em meu filho. Independente de saber a origem, o que a origem do nome seria, eu queria colocar o nome africano para a gente ter referência, né? Eu vou colocar o nome africano.